Música 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 O peito da salvação da equipa, vamos apresentar os jogadores um a um. Guarda eles, número 24, o 16. Número 25, ovo, ovo. Número 3º Mata Lula Número 3º E 1º Drúlio Evangelho Número 7º Marco Vicasio Vítor Marco Suárez O último período, Pedro Sorrentes. Número 4, Otário. Número 8, o Graça-Taz da Sul. Segundo certo, Alberto. E o último 3, a quem foi considerado o governo de Ribeirão, é que eu estou pelas aves do site do povo 83, Ernalo. Número 8, Ernalo Doutor. 33, Tiago Guilherme. 32, Júlio Guilherme. Número 9, Diego Tomasho. 94, Júlio Guilherme. O próximo, Adi Stoi. Número 8, André Sérgio. Oito, Número 8, Orpará. 99, Orpará. Cássio. 25, Júlio Gómez. 25, Júlio Gómez. 26, Júlio Gómez. 28, Júlio Gómez. 27, Guilherme, Jorga. 26, Águil. Primeiro, Margaritas, Sérgio Evo. O Páreo Físico, Carlos Caixada. Primeiro, Margaritas, Sérgio Evo. E a terça ou de novo, que é o rei do Sérgio Evo. O rei do Sérgio Evo. Aplausos 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 Abertura 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.